Fala pessoal, estamos juntos para mais um vídeo aqui em nosso canal do YouTube e em nosso vídeo de hoje nós iremos aprender, nós iremos descobrir, aliás, o dia em que a morte morrerá. Você quer saber que dia que é esse? Então, se você quer saber, fica comigo até o final desse vídeo que nós iremos ver na Bíblia o dia em que a morte morrerá. Se você já gostou dessa temática, já vá deixando seu like, se inscreve no nosso canal para você não perder nossos próximos vídeos porque todo dia, às 18 horas e 7 minutos, tem um novo vídeo aqui para abençoar a sua vida. Então, não perde tempo, já vá escrevendo aí, deixa seu like e compartilhe o nosso conteúdo para que a nossa mensagem possa chegar mais longe, tá? Eu peço a você também que vá aqui na descrição, olha aqui na descrição do vídeo, também nos comentários que eu estarei deixando aqui para vocês os links dos meus livros digitais que eu escrevi para ajudar você na sua caminhada cristã. Vale a pena conhecer, olha aqui na descrição do vídeo, também nos comentários, na descrição também nos comentários, deixa os links lá, tudo bonitinho. Vai lá, clica, conheça e adquira porque tenho certeza que nossos livros ajudarão muito você na sua caminhada cristã. E olha só, Apocalipse 21, Apocalipse 21, verso 4, diz o seguinte, E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, que é Deus, né? Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte, olha só o que vai acontecer com a morte, já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas passaram. Ou seja, a Bíblia está me descrevendo que vai chegar um momento em que a morte não vai existir. Ou seja, que a morte vai morrer, já não existirá a morte. Aí você me diz, irmão, que dia que é esse que a morte morrerá? A morte vai morrer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar e nos conceder a vida eterna, a morte já não existirá. Então, quando é que a morte vai morrer? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a morte já não existirá. Anota isso. Quando Jesus voltar, a morte já não existirá. Assim como você, eu também tenho alguns queridos que já partiram desse mundo, que já morreram. E a gente sente a dor. Só quem já passou vai entender o que eu estou falando. Então, a Bíblia, ela me dá esperança que eu não vou morrer por todo o sempre. A Bíblia me dá uma esperança de que um dia a morte morrerá. A Bíblia me concede a esperança de que um dia eu vou habitar, eu vou morar em um lar perenal e feliz. A Bíblia me dá uma esperança de que um dia eu vou viver eternamente. Talvez não aqui nessa terra, talvez não aqui nesse mundo, mas num mundo melhor, sem dor, sem angústia, sem pessoas falsas. E esse mundo é onde Deus está hoje. E esse mundo é na Nova Jerusalém. E Jesus, ele sabendo que o salário do pecado é a morte, e não essa morte natural nossa, aí sim a morte eterna, que é a segunda morte. Ele sabendo o que iria acontecer com o pecador que não se arrependesse, o que ele sabia que iria acontecer com o pecador era algo trágico. Era algo que ele sentiu, sabe? E ele interrompe a história, e ele vai ao Calvário para poder salvar nós, para poder salvar mim e você. E lá no Calvário, lá no Calvário, o sacrifício é realizado. Lá no Calvário, o sacrifício é feito. Lá no Calvário, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é sacrificado. Para limpar o meu pecado, para limpar o seu pecado. E ele promete que um dia a morte já não existirá. Essa grande vilã que tem roubado a felicidade de muitas famílias, de muitas pessoas, ela já não existirá. A morte vai morrer quando Jesus voltar. Quando Jesus vim, não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor. Guarde essa esperança dentro do seu coração. Guarde essa esperança dentro de você. Pois quando Jesus voltar, já não haverá morte, já não haverá dor, já não haverá nada disso. Pois saiba que o nosso Senhor Jesus, um dia ele vai acabar com todo esse sofrimento. E ele não acabou ainda, porque ele tem um propósito por trás, que a mim não foi revelado. Que a você também não foi revelado. O que basta a gente é crer que Jesus tem o melhor para nós. O que cabe a nós fazer é entender que Cristo Jesus, ele tem o melhor para cada um de nós. Entenda que um dia, meu querido amigo, minha querida amiga, a morte já não existirá. A morte vai morrer. A morte já não vai existir. E esse dia é quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, iremos pular de alegria. Quando Jesus voltar, iremos ter felicidade plena. Quando Jesus voltar, iremos ter vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto nossos pés pisar as terras desse mundo pecador. Enquanto a gente expirar esse ar pecaminoso. Iremos sofrer, iremos morrer, iremos ver queridos indo embora. Mas guarde com você essa esperança. De que quando Jesus voltar, a morte já não existirá. Nem luto, nem planta, nem dor. Guarde essa esperança dentro do seu coração. Que a morte, meu querido, não vai existir. E quando isso vai ocorrer? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, não haverá luto, nem planta, nem dor. Pois essa é a nova terra que Jesus tem preparado para mim, para você. E para todos aqueles que o amam. Então que a cada dia, eu e você possamos nos preparar. Para termos um encontro com Jesus. E claro, vivermos com ele por toda, por toda a eternidade. Então que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que você e eu possamos, todos os dias, buscar um pouco do reino celeste. Que você passe tempo com a palavra, passe tempo em oração, passe em tempo conectado com o seu Senhor. Pegue uma hora do seu dia e dedique a palavra. Pega uma hora do seu dia e dedica você a estudar a Bíblia. Dedica tempo ao Senhor. Porque eu tenho certeza que quando ele voltar, ele te levará para as mansões celestiais. Então, para resumir o nosso vídeo aqui. Hoje aprendemos sobre o dia em que a morte morrerá. E esse dia é quando Jesus voltar. Então, qual dia que a morte morrerá é o dia em que Jesus voltar. Que dia é esse, quando será, o dia que vai ocorrer, não sabemos. Sabemos que Jesus prometeu que ele iria voltar. Não nos revelou a data. Só Deus só deu a certeza. Olha, eu voltarei. Então, cabe a mim a você aguardar essa bonita, essa linda promessa feita por nosso Criador. Feita por nosso Senhor Jesus. Então, que você, que eu, que todos nós, possamos estarmos preparados para recebermos nosso Senhor Jesus nos ares. Entenda que o sofrimento, que a dor, que a morte, que o luto, que o pranto, e que todos os sentimentos, que todas as coisas maléficas, que todas as coisas más, ruins desse mundo, um dia elas irão acabar. Irão acabar por definitivo, quando o nosso Senhor Jesus voltar. Então, que você possa estar se preparando cada dia mais para se encontrar com o Senhor Jesus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então, gente, esse aqui, o nosso vídeo de hoje, tá? Hoje aprendemos sobre o dia em que a morte morrerá. E o dia em que a morte morrerá é quando Jesus voltar, tá? Quando Jesus voltar, que Ele vai acabar com a morte, com o pecado, com tudo isso. Então, aguardemos nós essa bendita esperança que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Peço a você que deixe seu like para que o YouTube possa entregar nosso vídeo para mais pessoas. Peço a você também que se inscreve no nosso canal. Clica aqui nesse botão vermelho e se inscreve, porque todo dia às 18 horas e 7 minutos tem um novo vídeo para abençoar você na sua câmera cristã. Também peço a você que olha aqui na descrição do vídeo, também nos comentários, que eu estarei deixando os links dos meus livros digitais que eu escrevi para ajudar você na sua câmera cristã. Então, clique lá, clique nos links, conheça, que eu tenho certeza que nossos livros ajudarão muito vocês. Bom, gente, vou ficando por aqui e até nosso próximo vídeo. E lembre-se, a morte morrerá quando Jesus e Jesus voltar. Então, compartilha esse vídeo para que a gente possamos chegar a mais longe, para que a gente possamos abençoar mais pessoas. Eu te espero em nosso próximo vídeo, onde iremos aprender mais sobre a Palavra do Senhor. E até a próxima.